Oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura, 2102000 e Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, estamos chegando com o Arena Alterosa. Muito bom dia para você que está ligado na nossa programação. Agora é hora da gente falar de esporte. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência para vocês. Zona da Mata, Campo das Vertentes, ligadinho no seu canal 10, a TV Alterosa, a TV que o mineiro vê. O Arena Alterosa está no ar. Eu, Fernando Júnior, vou junto com você até as 11h30, levando, claro, tudo sobre o nosso esporte regional. O que acontece no Brasil e no mundo, também é destaque, você está sabendo aqui no Arena Alterosa. Já no início do nosso programa, eu faço convite para você, torcedor, telespectador, para você que está em casa, está trabalhando, mas está ligado no Arena. Quer participar, quer mandar sua mensagem, deixar sua opinião, fazer qualquer pergunta, é só mandar para esse número, 98410-9434. Você envia sua mensagem e a gente participa, tá bom? Deixa eu antes aqui cumprimentar o Júnior Hayup, que está comigo aqui. Só que antes ainda de eu cumprimentar o Júnior, a gente vai fazer o seguinte. Olha só, no programa de hoje, eu vou falar para quem a gente vai receber. O Júnior Hayup, que vai ajudar a gente a comentar sobre os reforços do Tupi para o Campeonato Mineiro e também para o Campeonato Brasileiro, da Série C. Vamos ver quem fica ainda, quem sai no decorrer do estadual. E tem um amistoso importante para o Tupi no sábado, contra o Núcleo Esportivo de São João de Pomoceno, que apesar de ser uma equipe amadora, tem jogadores talentosos, inclusive alguns espalhados pelo Brasil jogando profissionalmente. É um bom teste para o Tupi, para o torcedor conhecer também o elenco que vai participar deste estadual. E no outro final de semana, o Tupi enfrenta também o Bangu, o time agora que é dele, do Loco Abreu, o atacante que chegou para reforçar o Bangu para o Campeonato Carioca. E para abrir o Arena de hoje, antes de eu apresentar os nossos convidados, eu vou mostrar um VT agora, uma reportagem, do Montijo, que chega ao Botafogo. A TV Botafogo fez um vídeo bem bacana da chegada do Montijo, muito torcedor, é aguardando essa chegada do meio campista e chega cheia de expectativa. Depois de duas temporadas na China, o Montijo chega para reforçar o Botafogo para Libertadores. Vamos ver como foi essa chegada. Primeiramente, obrigado pelas palavras. Para mim é um honor, uma honra vestir essa camisa. Não só pelo número, sino pela história que tem o clube, pelos jogadores que passaram pelo clube. Obrigado, Maurício, pelas palavras. Eu fico até arrepio, porque você cita os nomes e vejo no seu rosto a humildade de falar dessa camisa. Então, eu fico muito emocionado também. Muito obrigado à torcida pelo carinho também, eu ainda não comecei a jogar. E já na rua, nas redes sociais, já todo mundo está mandando abraço para mim, todo mundo fala coisas boas. Então, a única coisa que vocês têm que saber é que eu vou deixar tudo aqui para tentar fazer o melhor. Mas não individualmente, sino que o grupo, como ele está formado no 2016, fez um torneio muito lindo, muito importante para o clube. Então, eu quero ser mais um, que sume. Eu não quero ser o cara, não quero ser o cara que vai salvar o time. Eu só cheguei aqui para trabalhar, para tentar dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. Eu acho que vai ser um ano muito bom para todos. Então, muito obrigado a vocês e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu vou fazer, vou dar o meu melhor pelo time, por vocês, pelo presidente. E tomar o primeiro lugar que a gente tem, seja chegar na fase do grupo da Libertadores, que vai ser muito importante. Estamos juntos. Legal, essa é a apresentação, né? O principal reforço do Botafogo para a Taça Libertadores, que esse ano está toda diferente. Uma Libertadores mais longa, com mais clubes. E vamos ver como que sai o Botafogo diante dos tradicionais clubes sul-americanos que disputam a Taça Libertadores. Agora sim, deixa eu apresentar para vocês os nossos convidados no nosso programa de hoje. Estou aqui recebendo, mais uma vez, Júlio Raio, nosso parceiro radialista da Rádio Inclusora. Tudo bem com você? Bem-vindo à Arena. Tudo bem, Fernando. Bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, falar de esporte. E antes de a gente comentar sobre a chegada do Montijo, deixa eu comentar ele. Você foi doar sangue de novo? Não, não, hoje eu estou bem, tranquilo. O que aconteceu com você? Com o horário. Está o trânsito? Tudo bem, estou no trânsito da Rio Branco. Realmente hoje está bem difícil. Não é essa virada de ano? Daqui a pouco... Geralmente sair mais cedo de casa ajuda um pouquinho também. Luiz Marmendes está aqui participando com a gente, jornalista sempre com essa parceria aqui com a Arena Alterosa. Vamos lá, começar discutindo a chegada do Montijo no Botafogo. Duas temporadas na China, a gente sabe que não é um futebol muito forte, né? O futebol chinês, apesar de muitos brasileiros e outros destaques que são jogadores a nível mundial também. Então, ele tem ido para a China, a gente sabe que é pela parte financeira, claro, não pelo futebol chinês. O Montijo diz o seguinte, apesar de ter ficado duas temporadas lá durante as férias, eu treinei firme. E aí, é um bom reforço o Botafogo, Junaiu? Olha, eu acho que é um bom reforço. Só que é o seguinte, ele vai ter que provar o que ele fez no Cruzeiro, deixou de fazer no Santos, foi para a China. A gente sabe que o ritmo lá é totalmente diferente. Então, o jogador que volta para o Brasil vai ter que se adaptar e vai ter que se adaptar rápido. Porque a Libertadores está aí, uma Libertadores mais longa. O Botafogo já estreia contra o Colo a Colo. Se passar do Colo a Colo, pega o Olímpia, que é um adversário tradicionalmente muito forte em Libertadores. Chegou recentemente em final. Então, é assim, o Montijo vai ter que provar novamente que é um bom jogador, como foi no Cruzeiro, deixou de ser no Santos. E na China, a gente sabe que o ritmo é um pouquinho diferente. Montijo e o Camito. Vamos a 10, o Botafogo. Uma dupla boa, um bom reforço, não? O Botafogo precisava de reforços, né? Realmente, agora com a entrada com o Montijo, você acredita um pouquinho mais de força ofensiva ali no Botafogo? Olha, eu acho que é um bom jogador, igual eu falei. Só que assim, o ritmo é totalmente diferente. Não sei se vai casar ele com o Camilo. A equipe perdeu o Neilton, que é um bom jogador, perdeu jogadores importantes para esse ano. Mas assim, o Botafogo começou a treinar agora, essa semana. A equipe do Colo a Colo já vem treinando há um bom tempo. Pode ser complicado, mas assim, a equipe do Botafogo, tecnicamente, é uma equipe boa. Precisa de tempo, né? Precisa de tempo. O Bertador ainda pega aí o andamento do Campeonato Perioca, né? E o Montijo não vai ter o tempo que precisa para pegar ritmo de jogo, né? Se a maior dúvida é essa. Já que vem da China, né? Período de férias, se fizer treinou nas férias. Mas a torcida já tem o Montijo como um ídolo aí, né? Vamos ver como é que você sai dentro de campo. Se fosse para o Vasco, por exemplo, seria um bom reforço ou não? Qualquer reforço para o Vasco está valendo. Qualquer coisa para o Vasco. Como é que está o time do Vasco? Me fala. Mas o Vasco está tão ruim que nem nesses jogos aí de Xbox aparece o Vasco antes. Acabou. Acabou com o Vasco. Era uma vez o Vasco. O Atlético de Goianiense está na frente do Vasco agora, né? Poxa vida, fiquei triste. Vamos ver como é que o Vasco vai também, né? É aquela história. A Série B foi líder isolado durante um bom tempo. Depois o pessoal fica duvidando se sobe ou se não sobe. Que foi uma vergonha. Pois é, cheio de surpresas. Mas é isso que é bom, né? Isso faz o calendário do futebol ser bem curioso nesse início de pré-temporada. Agora início de campeonato estadual também. Bom, a gente continua falando de esporte. Só que agora vamos mudar a modalidade. A gente falou do Montijo. Nesse primeiro bloco a gente vai aproveitar para dar os destaques pelo Brasil, pelo mundo. E daqui a pouco no segundo bloco a gente vai falar sobre o Tupi. A gente tem uma reportagem bem legal do Tupi apresentando os reforços para a zaga. A gente vai ouvir as entrevistas do Eli Velton e também do Cadu Fernandes. Que são os dois zagueiros que chegaram no Tupi nessa semana. Foram apresentados já. E vão contar um pouco das características, formas de jogar, de onde que eles vêm para poder assumir a camisa do Tupi para essa temporada de 2017. Só que antes, ainda falando a nível nacional, a gente vai para o vôlei. O Bernardinho, depois de 16 anos na seleção de vôlei, deixou a seleção brasileira. A gente vai entender um pouquinho desse motivo agora para a gente comentar aqui na tela da TV Alterosa. O anúncio foi feito pelo diretor de seleções da Confederação Brasileira de Vôlei. Cerca de uma semana, o Bernardo comunicou para a gente que não iria mais continuar como treinador da seleção brasileira. Bernardinho ficou quase 16 anos no comando da seleção masculina. Como treinador, foram mais de 30 conquistas. Entre elas, duas medalhas de ouro nas Olimpíadas do Rio ano passado e de Atenas em 2004. Além das práticas de Pequim em 2008 e Londres em 2012. O técnico ganhou três dos quatro títulos mundiais que a seleção conquistou. Ainda foi campeão da Liga Mundial oito vezes, o que fez do Brasil o maior vencedor do torneio. Bernardinho chegou à seleção masculina em 2001. Antes, com as mulheres, conquistou dois bronzes nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996 e Sidney em 2000. Ganhou 11 vezes a Superliga, o campeonato nacional de vôlei. Nos últimos anos, Bernardinho já havia declarado que estava próximo de deixar o cargo na seleção. Também no comando do Rio de Janeiro, na Superliga Feminina, o clube mais vitorioso do país. Ele sentia falta do convívio com a família. Mas o treinador continuará de olho na seleção. Ele agora será o coordenador técnico da equipe. Bernardinho é casado há 17 anos com a levantadora Fernanda Venturini. Eles têm duas filhas, Júlia e Vitória. Antes foi casado com a ex-jogadora Vera Mossa, com quem teve Bruninho, o levantador titular da seleção. O ex-jogador Renan Dalzoto foi confirmado como novo técnico da seleção. Ele é amigo de Bernardinho. Os dois fizeram parte da chamada Geração de Prata, que conquistou o vice-campeonato na Olimpíada de Los Angeles. Eu estou há mais de 40 anos no vôleibol e algumas vezes, nessa trajetória de mais de 40 anos, fui convocado pela CBV. E isso me entusiasma muito. Bom, se no futebol a gente fala tanto da era, desculpa, Tele Santana, no vôlei a gente não tem outro nome a não ser o Bernardinho, né? Falando em seleção masculina de vôlei. E que sai agora, continua na seleção, mas ali no bastidor. E a gente acompanha uma mudança muito grande também dentro de quadros, né? Da antiga geração para a nova geração. Enfim, tudo tem seu tempo, né, Junaí? O tempo do Bernardinho chegou? Olha, às vezes também falta motivação. Igual, por exemplo, o Bernardinho ficou aí, a gente viu aí, 16 anos no comando da seleção brasileira de vôlei. Então, conseguiu tudo que queria. Aí na última Olimpíada, a seleção de vôlei masculina era dada como azarão. E conseguiu o título. Então, são mais de 28 títulos no comando da seleção brasileira. É um cara que sabe muito e às vezes falta motivação, como eu falei. Então, quem sabe, essa é a hora de passar para o companheiro dele, o Renan. Quem sabe aí o Brasil possa continuar fazendo jogadores bons no vôlei, porque é um esporte que cresce muito. E a gente sabe o quanto o Brasil tem crescido nessa modalidade. Fazer falta, né, Luiz Marmendes? O Bernardinho, claro, pela sua personalidade, né, seu jeito de ser, tanto taticamente, profissionalmente, né, falando, como fora de quadra também é uma figuraça, né? Esse jeito aguerrido, né, do Bernardinho, a forma como ele vibra a cada ponto, né? É interessante como que antes do Bernardinho para agora, a evolução da seleção brasileira masculina de vôleibol é reconhecida mundialmente como uma das melhores seleções de vôlei. E a cada partida, eu, por exemplo, sou amante do vôleibol, eu observo um pouco do Bernardinho, da conduta dele, da seriedade dele, da forma como ele encara cada... Pode ser Brasil e Cuba, pode ser Brasil e Rússia, pode ser Brasil e Estados Unidos, não importa qual seja a seleção adversária. É a mesma vibração, a mesma guerra, a mesma luta ponto a ponto. E com isso aí a gente vê lá, por exemplo, lá na época do Giba, né, na época do Naubert, como que era gostoso a gente ver o crescimento da seleção brasileira. E agora ele deixa, aí deixa bem o bastão. Bom, eu gosto, eu particularmente gosto do jeito do Bernardinho fora de quadro, até no futebol também. Eu acho que se você olha para fora e vê um técnico que é assim, que vibra, contagia quem está lá dentro também. Dá vontade de se jogar, né? Pois é. Dá vontade. Sem contar, né, que ele às vezes é meio polêmico, briga com o jogador e solta o verbo mesmo. Mas assim que ele tem aquele tempo, ele volta e ele chama, e às vezes ele pega, por exemplo, ali o Sidão, pô, já tem que fazer aqui e tal. Ele faz de uma forma muito expressiva, muito agressiva, mas o jogador transforma dentro de quadra. É impressionante a forma de liderança do Bernardinho, né? É verdade. Ele consegue motivar a equipe. Vai fazer falta, né? Mas continua na seleção brasileira agora, como coordenador. Continua ajudando, mas de uma forma diferente agora, né? Um desafio novo para o Bernardinho. Bom, deixa eu mandar alguns abraços aqui para a turma que está participando comigo no WhatsApp do Arena Alterosa. Vou falar o número para você mais uma vez, para você que está em casa, que quer participar com a gente, 98410-9434, você envia a sua mensagem, claro, a gente lê para você na hora. Olha só, deixa eu mandar um abraço aqui para o Douglas de Ubar, que fez aniversário ontem, né, na quarta-feira. Está acompanhando o Arena, está mandando um abraço para todo mundo aqui, está acompanhando o Arena Alterosa. Abraço para você, viu, Douglas? Felicidades. Abraço também para o meu amigo Milton de Carandai, sempre participa com a gente, portafoguense, Milton, já está aqui ligadinho na gente. Tem uma mensagem aqui, mandando um abraço para o Juno Aiu, só faltou enviar para mim o nome e de onde está falando, né? Já estou cobrando aqui, ó, para mandar o nome. Luiz Martel, tem um rapaz aqui que está muito bravo com você. Eu vou pedir até o nome dele aqui no WhatsApp, porque assim, aqui é assim, né? A gente responde na hora, não tem essa. Ele falou o seguinte, que você está pegando muito pesado com o Vasco. Eu não, cara. Você falou que o Vasco foi deletado do Xbox. Foi, ué. Aí ele está falando aqui o seguinte, ó, que você deveria ter mais respeito com o Vasco da Gama. Se você não gosta do Vasco, o problema é seu. Não, querido, eu sou vascaíno. Eu sou vascaíno, mas eu sou realista. Eu sou da época do Pedrinho, do Carlos Germano, do Felipe, da época em que o Vasco faria bonito ali. Se fosse hoje, esses grandes jogadores, mas infelizmente hoje o Vasco... Agora é escudeiro. Eu sou vascaíno, cara. Mas infelizmente não tem dado ali a oportunidade da gente ter esse prazer de ser um torcedor positivo. Eu acho que falta um pouco também de ser realista. O time está bom, está bom. Começou bem o campeonato, uma sequência boa de vitórias, depois fica naquela assim, dependendo de pontos de outros para subir, aí é vergonhoso. Ô, queridão, eu não estou falando mal do time que eu não conheço, não. Eu sou torcedor, sofredor igual você, cara. Tamo junto. O bom é o seguinte, é na hora, é ao vivo. Então você está comentando e ele continua comentando aqui, ó. Para de viver do passado. Então, o presente é que está ruim, ué. O presente é que está ruim. Tem que mudar, né? Tem que mudar, gente. Mudar muita coisa. O Vasco, infelizmente, hoje precisa de uma reformulação lá atrás na diretoria para começar a tentar caminhar, trabalhar melhor o time de base. Tá certo. Vamos continuar lendo aqui as mensagens do WhatsApp, agora sem polêmica. Não, não tem. O Lucas De Molinari, é isso mesmo, Juliana? Isso, é engraçado. Está mandando um abraço para você, viu? Falou que gostaria de fazer uma pergunta, estão guardando a pergunta aqui do Lucas. Pode mandar para a gente aqui no WhatsApp, tá bom? Mais abraço, ó. Deixa eu ver aqui quem está participando com a gente. É o pessoal de Caparaó, que mandou um abraço também para o Júnior Aiupe. E quando tiver mais perguntas, eu vou ler aqui no WhatsApp para você que está participando com a gente, sempre ligadinho aqui no Arena Alterosa. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para mostrar a reportagem dos reforços do Tupi, né? E eu vou falar de mais reforços que serão apresentados na parte desta tarde e dos próximos amistosos que acontecem nesse final de semana e também no outro, né? Contra o Núcleo Esportivo de São Fernando Ponseno e no outro contra o Bangu. Continue ligado aqui no Arena. Muito bem, já estamos de volta com o Arena Alterosa para o segundo e último bloco do nosso programa e a polêmica continua. Só que agora é a seu favor, viu? É o que eu falei, né? O bom de ser ao vivo é isso. O pessoal vai respondendo na hora. O Alex, lá de rodeiro, ele disse o seguinte, o Luiz Mar Mendes, ó. Estou com o Luiz Mar, sou vascaíno e está na hora de contratar. Só está perdendo o jogador bom, o Nenê está saindo, entre outros. Aí fica difícil. A gente quer brigar na parte de cima da tabela. É a mensagem do Alex, lá de rodeiro. Isso aí, ué. Tá certo? Pô, o Vasco é um time grande, gente. Não pode deixar essas coisas acontecerem, não, ué. Muito bem. Outra pergunta aqui no WhatsApp, até o assunto que a gente vai entrar agora, é do Lucas. O Lucas mandou um abraço para o Júnior. Ele quer saber o seguinte da expectativa do Tupi agora com o Caça-Rato no time. E aí? Olha, o Caça-Rato, igual está falando o Montilho, vai ter que provar ainda a que veio. É um jogador que teve seu melhor momento em 2012, em 2013, no futebol pernambucano, no Santa Cruz. Então, assim, o time do Tupi está fazendo algumas contratações boas. Por exemplo, o Caça-Rato, o Jajá, o Elivelto, que a gente vai falar também, o zagueiro, jogador que estava no Fortaleza. E, assim, o Caça-Rato foi um bom jogador. Passou alguns anos aí fora do cenário. Jogou no Duque de Caxias, Guarani, não foi bem nessas duas equipes. Então, é assim, vai ter que provar. O Tupi está montando uma equipe, vai ter que se adequar a ela no Mineiro, porque, assim, a pretensão é chegar bem na Série C para fazer uma Série C boa. E, quem sabe, um sonho, assim, bem distante, custou muito tempo para voltar, que é voltar para a Série B, né? É, vai ter que ralar, né? Vai ter que ralar bastante. Acabou que não aproveitou a oportunidade de permanecer na Série B. Agora vai ter esse retrabalho. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, continuando com as mensagens. O Matheus, deixando um abraço para todos do Arena, está aqui em Juiz de Fora, participando com a gente. Deixa eu ver quem mais está mandando um abraço aqui, ó. O Alex aumentou de novo. Leandro, daqui a pouquinho eu vou ler a outra pergunta do Alex. Parabéns pelo programa da minha amiga Maria Iup Nassif. Está lá em São João, né? Como sempre, você conhece? Conhece minha tia, um abraço. Aproveita eu mandar um abraço para todo mundo que está ligado. Não, vou aproveitar, então. Um abraço para o pessoal lá de São João, o pessoal da minha sala aqui também, onde eu faço faculdade, todos assistindo. e agradecer também pela Maria pela camisa, né, Fernando? Ela foi que eu trouxe uma camisa, meu filho. Deixa eu passadinho para você. Deixa eu passadinho e presenteou ainda. Então tá bom, um abraço, viu? Obrigado, viu, Maria, pela audiência. Ô, Luiz Marmendes, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar um pouco de assunto agora. A gente falou muito vasto, vamos para o Tupi. É o seguinte, o Tupi vai fazer um amistoso no sábado, como eu disse, às 10 da manhã, né, João? Isso. No campo de Santa Terezinha, onde o Tupi treina contra o núcleo esportivo de São João do Pão do Centro. E depois, no outro final de semana, enfrenta o Bangu, né, o time do Louco Abreu, que está com expectativa lá no alto para a disputa do estadual. E para isso, claro, o Galo Canjó tem reforçado. A gente vai mostrar agora para você uma reportagem da dupla de zaga, que chegou nessa semana para reforçar o Tupi, que você vê agora na tela do Arena. Deste elenco, restaram apenas seis jogadores. E para fechar a nova equipe para a disputa do Campeonato Mineiro, o Tupi tem apresentado várias novidades. As últimas são Cadu Fernandes e Elivelton Viana. Cadu foi formado pela categoria de base do Vasco da Gama. Jogou também na base do Fluminense e São Paulo, até retornar a pedido do ex-técnico Jorginho e ser emprestado ao Bangu. O meu último ano, como profissional, eu trabalhei firme lá no Vasco, não tive oportunidade, porque tinha muitos zagueiros. Aí fui emprestado ao Bangu, fiz uma boa taça rio, fui elogiado bastante, o Jorginho pediu o meu retorno, mas acabou que o ano no Vasco, no final, não foi um dos melhores e eu não tive oportunidade. E o Campeonato Mineiro é muito visado. Estou feliz por estar aqui, quero mostrar o meu talento, mostrar à torcida do Tupi o que eu sou capaz e fazer grandes jogos, dar alegria a essa torcida. Elivelton foi formado em Xerém. Atuou no profissional do Fluminense, Friburguense, Náutico e Fortaleza e, pela primeira vez, está no futebol mineiro. Tinha a oportunidade de jogar em outros clubes aí, disputar os campeonatos. E o Tupi me passou um projeto muito interessante, o Fabinho, por me conhecer também, por conhecer o Fabinho, passou o projeto dele, da presidenta, então escolhi o Tupi para dar uma alavancada na minha carreira também. Cadu, com 21 anos, Elivelton, com 25. Uma dupla jovem de zaga, mas que vai ter bastante trabalho para conquistar um espaço na equipe titular. Atualmente, o Tupi tem 27 jogadores. Para o técnico Eder Bastos, apenas mais um é o suficiente para fechar o elenco. O pouco tempo até a estreia contra o Tombense pelo Campeonato Mineiro não é um problema para Cadu. O entrosamento é normal no início de temporada, mas, pelo que eu vi nos treinamentos, a gente vem fazendo uns bons treinos. E a zaga, a gente está muito bem servido ali, a gente já vem se conhecendo, acho que a torcida pode ficar despreocupada que a gente vai fazer um bom campeonato. Para Elivelton, também não. O perfil da zagueira de Elivelton é um cara sério, não sou um zagueiro de ficar muito de firulinha, brincando. Sou um cara bom na marcação, tem um potencial bom. Bola aérea também, defensiva, quando ofensiva, bom. Tem uma velocidade, então a torcida do Tupi pode confiar que o Elivelton vem fazer um bom trabalho. Eu sou um zagueiro técnico, tenho uma qualidade boa, mas também quando é para jogar sério, tem que jogar porque não pode dar mole ali atrás, principalmente. E tenho força e sempre que der, sempre que der eu faço uns golzinhos lá na frente. Muito bem, hoje na parte da tarde serão apresentados mais dois reforços para o Tupi, né? Na verdade, que já estão treinando, mas serão apresentados oficialmente. Deixa eu mandar mais abraços aqui para a Nath L, que está acompanhando a Arena Alterosa, falando que concorda com o Luiz Mar Mendes, com o Vasco, é isso mesmo, tem que contratar a gente nova. O Wimbledon, está no Vida e Esperança 2, acompanhando a gente. Tem mais mensagem aqui, ó. Francisco de Freitas, o Chiquinho de Freitas, sabe lá de São João de Pombiceno? O Júnior, né? O Chiquinho de Freitas Júnior, acompanhando a gente. O Guilherme, de São João de Pombiceno, também está fechado com o Luiz Mar Mendes, com o Vasco da Gama. Um abraço para você, viu, Guilherme? O Matheus, deixa eu mandar mais abraços aqui, ó. Já falei do Alex, lá de Rodeiro, né? O Enio, está falando que quer saber reforço do Cruzeiro. Já, já a gente vai falar, viu, Enio? Um abraço para você. O Claudinei Lopes, o Edilson Mesquita, em São João. Obrigado pela audiência, Edilson. E tem uma pergunta aqui, até mesmo sobre o Tupi. Vamos aproveitar que a gente está falando do Tupi. Começar com você, Luiz Mar Mendes. Ó, a pergunta, deixa eu ver aqui, não mandou o nome. Daqui a pouquinho eu vou pedir para mandar. Gostaria de saber, na opinião dos comentaristas, sobre o Tupi. Se essa montagem do elenco para 2017, se está boa ou não. A gente só vai saber vendo com esses amigos, né? É, começar, né, começar essa parte do Mineiro, agora a gente vê como que fica o time. Mas no papel, Fernando, para a Série C, eu acho que está bem tranquilo, está bem servido. Não tem tanta novidade, não tem tanto jogador, assim, estrela para fazer uma grande diferença. Mas, às vezes, no papel, a gente tem um pouquinho da noção ali do entrosamento dos jogadores. de perfil, né, de cada um. Parece que vai dar certo. Até agora, é isso mesmo, né, Junaio? Muitos jovens jogadores, formados em base de clubes grandes, principalmente clubes cariocas, o time não tem muito recurso financeiro. Para começar um estadual, pelo menos você está trazendo gente que já tem experiência, apesar da pouca idade, né? É, tem que usar esse recurso, né? Porque, como você falou, não tem dinheiro para contratar. É um clube que vai diminuir bastante o orçamento por conta aí da queda para a Série C. Então, assim, vai ter que aproveitar. E só para a gente ter uma ideia, Fernando, da equipe que terminou contra o Paraná na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, apenas dois permaneceram, que é o Marcel e o Sábio. São dois jogadores que não são considerados titulares da equipe. Então, assim, vai ter uma remontagem do elenco e vai ter que se redobrar. Como você falou, vai ter a oportunidade, esses dois amistosos, para provar o time, porque no dia 29 tem Tom Benz em casa, que investe fora. Verdade. Bom, o nosso tempo está acabando. A gente tem aí mais dois minutinhos. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui, para a Esther Padilha. Ela é de Santa Rita de Jacutinho. Um abraço para você, viu, Esther? E todo mundo aí ligado na Arena Aterosa. Bom saber que vocês estão acompanhando sempre a nossa programação. Manda um abraço para mim e também para o meu avô. Nós amamos vocês. Obrigado pela audiência. Um abraço para você e também para o seu vovô. Continue ligado junto com a gente aí. Um abraço em todo mundo de Santa Rita que está acompanhando o nosso programa. Bom, olha só. O Enio quer saber de reforços do Cruzeiro. A gente tem algumas imagens aí do seguinte. O Cruzeiro, junto com o Palmeiras, tem uma parceria já há muito tempo. Empressa jogador, traz jogador. E aí é o seguinte. Quando tiver imagem que estiver no ponto, pode colocar para mim. Para a gente poder entender um pouco até deixar o Enio a par desses reforços do Cruzeiro agora. O Fabrício, lateral esquerdo, que acabou entrando em uma polêmica no Internacional com o torcedor sobre racismo, enfim. Ele ficou em definitivo no Cruzeiro. O lateral esquerdo não sai mais, continua no Cruzeiro. O Robinho, que também era do Palmeiras, disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Um jogador talentosíssimo, meio campista. Continua no Cruzeiro, viu Enio? E agora a troca é o seguinte. O Fabiano, lateral direito, que era do Cruzeiro, permanece no Palmeiras. E o Cruzeiro tem uma perda grande, que é o William Bigode, o atacante. Muito bom atacante. Agora vai disputar o Campeonato Brasileiro no Palmeiras para essa temporada 2017. Está respondido, viu Enio? Abraço para você e obrigado mais uma vez pela audiência. Muito bem, nosso tempo acabou. Deixa eu agradecer a vocês. Obrigado, Juno Aiu, por sempre um prazer em você vê-lo aqui, viu? É isso, prazer todo meu e sempre precisar também. A turma fechou com você, está fechado com o Vasco. É isso aí. Vou dar um abraço para a menina, e todo dia ela me pede abraço. Dá vontade. A moça do Pilates, lá do São Bernardo. E falar do Hudson Santos, né? Que é primo da minha esposa, Sabrina Paulino dos Santos. O Hudson também está no Cruzeiro. Está pedindo aí a informação. E vai ser emprestado agora para a Chapecoense, para disfrutar o Campeonato Brasileiro. Muito bom, grande útil. Fiz for ano. Obrigado pela participação mais uma vez. Pessoal de casa, muito obrigado pela audiência. Estou lembrando que o nosso encontro agora é na segunda-feira, a partir das 11 da manhã. Hoje é quinta, mas seu mano, vou te ver amanhã. Um bom final de semana para você. Até segunda, valeu. Arena Alterosa.